Todo fim de tarde o sol se faz E a brisa trazendo o sereno vem Seus encantos e mistérios Há quem fale que faz mal ou vem Deus encantado a serenar Há quem diga que é ilusão A magia entra em cena O ovário serena um pedido a São João É preciso acreditar E ter fé no coração Todo encanto começa Aqui dentro do peito armando de paixão Ana Paula A magia entra em cena A magia entra em cena Vento que traz amor no ar Sobre o clarão desse luar És poesia na canção do meu sonhar Só teu poder de sedução Pode acalmar meu coração Serena o meu banho de cheiro de São João Serenência, arraia, arraia, lúmia Serenência, arraia, arraia, lúmia Ah, ah, ah